Bôs pontuais, atendentes cordiais, ambientes limpos. Os aeroportos brasileiros agradam cada vez mais os milhares de passageiros que passam por eles todos os dias. É o que mostra a pesquisa de satisfação do passageiro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, realizada no primeiro trimestre deste ano. Quase 19.500 pessoas foram ouvidas em 20 aeroportos do país. E quem circula pelos corredores do aeroporto de Brasília conta que percebe as melhorias nos terminais brasileiros. Os aeroportos, assim, os que eu frequento daqui, o de Recife, por exemplo, são bacanas. O de Recife é ótimo. A questão da pontualidade, eu acho que tem melhorado um pouco. A gente percebe com o passar do tempo uma evolução importante nos aeroportos. A gente percebe que ele vem desenvolvendo e vem colocando em patamares de primeiro mundo. Os aeroportos do Brasil foram considerados bons ou muito bons por 87% dos passageiros. A cordialidade dos funcionários foi o índice mais bem avaliado. Os altos preços cobrados por estacionamentos e pelos produtos de lanchonetes e restaurantes foram os itens com as notas mais baixas. A pesquisa tem como principal objetivo trazer essa transparência para todos, qual é a avaliação do passageiro em relação ao serviço que é prestado em cada aeroporto. Isso possibilita tanto a comparação de um aeroporto com o outro, para ver qual tipo de ação que foi dada para um aeroporto e é que ele buscar aquele tipo de atendimento para melhorar o atendimento com qualidade aos seus passageiros, como também uma referência para o governo brasileiro saber se as suas políticas públicas estão adequadas para o setor. E a tendência é que os aeroportos melhorem cada vez mais. De Brasília é um exemplo, né? Depois da Copa do Mundo houve um crescimento do aeroporto aqui. Então eu acho que a tendência é que esteja cada vez melhor.